Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês já viram aqui no título do vídeo de comprinhas pra casa nova, tá chegando o grande dia e ansiedade, tá meio ruim, ainda mais quando a gente começa a comprar coisinhas pra casa nova bugigancas, tudo tranqueireada, aí o coração vai na boca gente, mas é isso, eu tô muito ansiosa, tô muito feliz em compartilhar esses momentos, essas comprinhas vou compartilhar nossa mudança e tudo com vocês, eu espero muito que vocês gostem deixa bastante like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo eu já misturei aqui, então eu comprei em três lojas, na Doce Lar, na Maravilhas do Lar e no Shopping da Utilidade então eu não vou saber falar o certo pra vocês o que que eu comprei em tal coisa, mas foram nessas lojas, tá? então eu comprei esse suporte aqui pra colocar detergente e... bucha! eu acho lindo e maravilhoso aquele suporte que você fica apertando, sabe? tipo, coloca o detergente lá dentro, mas eu já comprei uma vez e eu tive que me desfazer dele porque eu não tenho paciência de ficar colocando detergente aqui, sabe? tipo, despejar tudo, então é mais fácil, você coloca o detergente aqui e já era então eu comprei isso aqui pra ficar lá na área gourmet e aí isso aqui também, ó pra ficar lá na área gourmet isso aqui foi R$16,99 de R$7,00 e isso aqui foi R$12,00 bom, aí eu comprei isso aqui porque eu quero organizar a gaveta das crianças, a cuequinha deles pra quem viu eu fiz um tour organizando também o guarda-roupa deles e eles ficam num... numa bandeja, né? e aí fica organizado lá, mas eu quero organizar melhor até porque eu comprei uma cama beliche aonde tem armário e gavetas nessa cama então vai sobrar bastante espaço no guarda-roupa vai dar pra organizar na gaveta certinho então eu comprei... como é que chama isso? organizador para gavetas peguei dois e eu paguei em cada um R$20,00 R$19,90, ó peguei essa tigela ó, porque eu amo comer frutinhas com iogurte natural essas coisinhas, então eu peguei uma e paguei R$17,00 gente, eu tô arredondando porque assim, ó é R$16,90 então eu já vou arredondar pra R$17,00 então, na cor amarela peguei esse... eu nunca... gente, sabe como é que eu chamo isso aqui? furô furô não é minha cabeça mesmo não é furô como é que fala? ou fuô? fuê? ah, batedor manual, gente tá escrito aqui, ó é isso aí, ó batedor manual R$23,00 R$22,99 aí eu comprei três negocinhos de vidro ó esse aqui é maior esse aqui é menor e o outro é desse tamanho aqui comprei de vidro porque eu quero agora trocar eu não gosto de colocar panela na geladeira então eu coloco em umas tapoer tapoer é modo de falar na verdade tapoer é marca mas eu... é prático, gente eu coloco no prático mesmo mas aí agora eu quero trocar eu quero deixar tudo em vidro bonitinho assim, transparente que aí dá pra ver o que tem aqui dentro também vai ficar bem organizado, né? bem bonitinho e nesse aqui eu paguei acho que foi R$39,99 ou R$49,99 não lembro ao certo e aí nesses pequenininhos eu paguei R$32,90 em cada um ele é de vidro e a tampa é de prástico duro de plástico duro, gente aí eu comprei esse negocinho jogo de medidas ó como eu gosto de receitas gosto de fazer comidinhas tô com canal de receita inclusive, gente se você ainda não escreveu ó o link está aqui no box de informação é o primeiro link corre lá depois de assistir esse vídeo vai lá, se inscreve e deixa só curtir seu comentário lá também que eu vou ficar de olho quem tá indo lá, hein? terão várias receitinhas vocês tão vendo que a minha cozinha vai ficar bem equipada então eu comprei esse medidor que eu sempre achei da hora, gente bugigando, bugigando que eu talvez mas eu sempre achei legal comprei isso aqui, gente que eu não sei porque eu comprei, gente vou enfiar no banheiro a louca aí o que eu quero fazer também? eu quero trocar o meu negócio de feijão de arroz que já tá bem velhinho tadinho então eu quero trocar por esses potinhos então eu comprei vários comprei dois desse tamanho que eu não vou lembrar o valor e não tem nenhuma etiquetinha aqui, ó mas bem bonito e a tampa dele, ó como tem esse elastiquinho preto aqui, ó ele não é aquela tampa não é aquele pote que entra ar então se você colocar alguma coisa não vai tipo, se você colocar bolacha aqui não vai ficar murcha porque não entra ar ó ó como é difícil sair mas provavelmente em um eu vou colocar arroz e no outro vou colocar feijão aí gente, eu vou ser a louca dos potes quero tudo pote naquela casa ainda mais que eu comprei um armário bafônico pra ficar na cozinha vai ficar maravilhoso gente, olha se inscreva no canal pra vocês não perderem porque viram muitas novidades mudança é repaginar tudo tudo também não né? quase tudo gente, eu comprei esses potes aqui, ó que eu ainda não sei o que eu vou enfiar mas aí tem muita coisa pra enfiar biscoito, bolacha biscoito ou bolacha? se fala biscoito ou bolacha? ó então eu comprei três potes que eu também não sei o valor não tem nada ó, eles podiam colocar o valor aqui, né? enfim o que eu gostei bastante desse potinho é que ele também tem uma proteção assim não entra ar nem nada e olha o jeito que tira ó puxou pra cima tá vendo? ó vocês escutam até o barulhinho ó aí consegue tirar então eu comprei três potinhos desse ai meu Deus o que eu já mostrei aqui? tô ficando meio perdida comprei esse negocinho pra colocar no microondas pra não ficar comida espirrando eu já tenho um só que o meu começou a dar uma derretida aqui, não sei porquê eu acho que alguém colocou alguma coisa em cima, né? pra esquentar senhor Ricardo mas aí eu comprei esse aqui acho que foi super baratinho sei lá acho que no máximo uns 10 conto nem isso não sei mas enfim isso aqui aí eu comprei gente, eu tô muito dona de casa, né? sabe o que eu tô me sentindo? parece que eu tô saindo da casa da minha mãe e tô me... ai cacilda eita, pega entrou uma farpinha aqui ó louco será que vai entrar farpinha na comida? eu vou comer farpa? esse negócio de madeira tem farpa mesmo? enfim deixa eu pegar aqui acho que não tô mais tão empolgada com esse troco com esse treço troço eu ia falar treco com troço parece que eu tô indo casar agora eu tô toda empolgada com minhas coisinhas novas pra cozinha gente, então eu comprei isso aqui eu acho que foi R$29,90 aqui é de silicone, ó tem a parte de madeira mas é encapada com silicone e tem isso aqui que agora eu descobri que tem uma farpinha meu pai amava imagina eu fazendo comida e... espetando minha língua aí eu comprei também e... comprei este prendedor para embalagens inox eu sou a louca disso aqui tipo assim qualquer coisa onde não tem onde enfiar pote eu tô prendendo as embalagens são assim também mas aí eu prendi com prendedor de prendedor normal agora comprei este aqui próprio para embalagens não lembro o valor, gente mas também não tem aqui, ó enfim peguei mais um potinho ó esse que eu gostei bastante provavelmente eu vou colocar aqui castanhas do Pará castanha do caju amêndoas porque, ó olha que prático você vai tomar café da manhã aí você já pega aqui e você fala vou pegar um pouquinho disso fechou um pouquinho disso gente, muito prático vai ficar tudo muito organizado será que eu peguei muito pote? saberemos na casa nova ó, provavelmente não se bobear vai até faltar pote gente, gostei gostei disso aqui, ó bonitinho aí, comprei mais dois potinhos pequenininhos provavelmente eu vou colocar algum tempero aqui bicarbonato 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 nossa, que caipira gente, comprei dois potinhos não vai ficar esse negócio preto não, tá? esse negócio preto ele é só o papel que vem, ó mas aí eu vou higienizar lavar bonitinho e vai ficar assim é até bom porque aí a gente vê o produtinho que tá aqui dentro, ó e é bom que não vem nada escrito que aí você fica à vontade de colocar o que você quiser o negócio é seu gente, isso aqui eu achei incrível tá até combinando comigo, olha isso aqui é um escorredor retrátil de silicone o que que acontece? eu tenho o normal só que ele é um trambolho quando eu vi isso aqui eu falei gente, que compacto do tipo assim ó, você vai escorrer o arroz o macarrão que seja aí você coloca assim escorre e aí depois pra guardar você consegue guardar até numa gaveta porque você fez assim ficou assim gente olha que maravilhoso adorei, sério amei aí eu comprei isso aqui ó comprei isto pra colocar óleo de lavar e tudo do que o armário né que aí o armário vai pegando o negócio do óleo e do azeite então comprei esse aqui e aí eu já tenho um meu aqui eu vou ver o estado que o bichinho tá e aí vou lavar e vou levar se não der pra reutilizar eu jogo fora mas enfim eu já comprei outro por via das dúvidas ah comprei esse espremedor de milho de limão gente tô doida comprei esse espremedor de limão e na verdade assim o que que acontece eu nunca tive um espremedor de limão aí até uma vez a Raquel falou assim amiga compra um espremedor de limão é super baratinho nananana começou a falar aí eu falei ah mas eu espremo limão na mão assim não dá nada não aí eu fui fazer uma receita pra vocês eu espremi o limão e gente saiu dois pingos de suco de limão eu falei cara eu acho que se eu tivesse um espremedor de limão eu ia espremer mais ia sair mais mas eu não tava com força pra apertar aí foi onde eu decidi comprar um espremedor de limão peguei dessa cor na verdade eu queria o preto só que o preto tava mais de 20 reais aí esse aqui tava 14 reais eu falei ah é só pra espremer limão vai essa cor mesmo dá nada não então eu peguei esse pink maravilhoso tô brincando é feio não mas eu queria o preto aí nele eu paguei 14 reais 13,99 aí eu peguei guardanapo porque os meus guardanapos tão bem judiadinhos e fazia tempo que eu não comprava guardanapo então ó esse aqui tá escrito sonhos que bonitinho também não vou saber o valor não tem valor aqui tá tudo bem não tem valor não sei mas eu sei que esses aqui foram esses dois aqui foram mais baratos foram mais baratos que esse aqui aí eu peguei esse aqui na última comprinha eu acho que eu tinha comprado um ou dois por aí ai esse aqui de corujinha gente que bonitinho ó então esses três guardanapos aí para o banheiro eu comprei este aliás vai ficar no lavabo esse lixo eu comprei um só porque aí pro nosso banheiro eu vou levar o meu que tá bonitinho eu gosto dele então esse aqui vai ficar no lavabo achei tão lindo gente tão lindo e aí eu também peguei a par a onde coloca o sabonete líquido só que tá na primeira comprinha gente a fartinha entrou aqui mesmo vocês acreditam comprei um suporte para colocar sabonete líquido mas tá no vídeo da primeira comprinha da casa nova que publiquei esses dias tá gente então dá uma olhadinha que super combina ele é branco com prata também o suporte de sabonete líquido comprei este cordão cordão? corda corda para varal extra e eu vou levar o meu varal de chão que eu tenho eu tinha até comentado com o Ricardo falei amor acho que a gente ia precisar comprar mais um varal de chão né só que lá na parede assim no corredor tem aquele varal que tipo assim na hora que você for querer usar você puxa ele e aí fica a corda né aí quando você não quiser mais usar você dobra ele e aí ele volta pra parede engraçado né nunca tinha visto isso não é nada de uou que novidade é que eu nunca tinha visto isso mas é uma coisa super simples mas eu gostei gente relevem o que eu disse não tava lá não ó tá aqui mas caramba eu tô ficando doida eu lembro que no primeiro vídeo de comprinhas pra casa nova eu comprei também um suporte pra sabonete líquido onde eu vou enfiar aquele onde enfiaremos a gente tem pra caçar um buraco pra enfiar alguma coisa então gente eu comprei isso aqui pra ficar no lavabo também não sei valor não sei mas olha que bonitinho que duplinha bonita aí eu falei que eu tô a louca dos potes né tudo pote nada a ver com nada tudo nada a ver com nada mas tá tudo em pote é o que acontece a gente compra granola ou compra ou compra chia ou compra gergelim e aí eu tenho que ficar caçando pregador pra aprender eu tenho uma raiva disso então aí eu achei esses potinhos é açucareiro na verdade né mas o negócio é meio eu vou enfiar o que eu quiser não é mesmo então eu vou colocar tipo assim aqui eu vou colocar granola aqui eu vou colocar gergelim no outro eu vou colocar chia e aí quando a gente for querer comer olha que prático não vou ter que ficar tipo ai abre saco e fecha saco e fecha bem pra não entrar né então ó que bonitinho talvez talvez eu compre até uma bandeja e coloco essas coisas que a gente vai usar por exemplo dia a dia tipo ah eu vou querer sementes então já tira a bandeja das sementes não sei o que eu vou fazer ainda tá gente é só uma ideia aí então eu comprei quatro desse ó não sei quanto eu paguei também não um dois três desse maior ó quatro aí nesse mesmo esquema eu comprei dois pequenininhos e eu comprei isso aqui também ó gente foi tudo praticamente pra cozinha isso aqui que eu acho que é um descanso né e uma luva pra eu pegar as minhas coisinhas do forno sem catar o como é que fala o guardanapo que tá me queimando gente isso aqui eu conheço como pano de prato mas eu também conheço como guardanapo lá no Paraná eu conhecia como guardanapo me deixe aqui nos comentários eu quero saber porque quando eu falei da outra vez ah comprei um guardanapo um monte de gente falou assim nossa mas guardanapo guardanapo é aquele papel isso aí é pano de prato só que eu conheço também como pano de prato mas como guardanapo também então me deixe aqui nos comentários vamos saber sou curiosa quero saber de onde vocês são Glê aqui no Rio Grande do Sul a gente chama isso de tal Glê aqui no não sei aonde a gente chama isso de tal então eu quero saber de onde você é e como que você conhece esse pano é pano guardanapo é pano de prato porque assim cada região tem um jeito de falar igual lá no Paraná a lombada eu conhecia como quebra-mola então quando eu vim para São Paulo em 2004 2004 2004 quando eu vim para o Paraná quando eu fui embora do Paraná e vim para São Paulo e eu falava quebra-mola meus amigos rachavam de rir o que? quebra-mola? que que é isso? nossa que caipira mas é que lá no Paraná a gente chamava de quebra-mola então hoje eu conheço a lombada como quebra-mola e como lombada assim o guardanapo eu tenho mais hábito de chamar isso de guardanapo do que pano de prato gente aí para Dona Mel eu peguei esses dois potinhos porque eu vou trocar o negocinho de ração e de água dela porque já está no bico do corvo já precisando trocar e por último não menos importante inclusive é um que eu estou até empolgada eu acho que não vou usar na casa nova eu vou já usar agora que é o que? tcharam gente olha que coisa mais linda amantes de café eu amo café então eu sou apaixonada por tudo relacionado a café então olha esse coador é coador que fala? deixa eu ver o nome aqui é suporte para filtro tá? esse suporte para filtro transparente olha que lindo e ele tem um buracão aqui então não vai correr o risco de tipo ficar na hora que eu for passar o café ficar uma gota por vez não vai correr esse risco gente eu achei ele tão lindo tão chico tão maravilhoso eu acho que esse vai ser esse negocinho vai ser a única coisa que eu vou usar desde já vou usar amanhã mesmo mas eu achei muito lindo maravilhoso eu também não sei quanto que eu paguei nele não sei se foi 49,90 não sei gente é isso as comprinhas para casa nova eu estou muito 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 feliz espero muito que vocês tenham gostado antes de finalizar eu quero dar dois recadinhos o primeiro que eu já falei para vocês que eu estou com um canal de receita então vai lá se inscreve deixa um curtido um comentário mas não se esqueça de se inscrever porque vocês viram viram muita coisa bacana lá também estou fazendo live lá vira e mexe dia sim dia não ou dia sim dois dias não então estou fazendo live lá no outro canal eu vou deixar o link aqui no box de informação vai ser o primeiro link então se inscreve lá para você me pegar ao vivo para a gente bater um papo conversar tirar suas dúvidas falar suas ideias enfim e o segundo recadinho segundo o segundo recadinho é que se por acaso você é uma das pessoas que não está recebendo notificação dos vídeos você tem que seguir quatro regrinhas a primeira ser inscrito no canal ah Glea como assim parece algo óbvio mas a maior parte da visualização vocês acreditam que é de não inscritos eu dei uma olhada no analytics então se inscreva no canal a segunda regrinha é você ativar o sininho de notificação que fica ao lado do botão inscrever-se terceira regrinha é você dar uma curtida no vídeo então mete o dedo nesse like mete esse dedão e esse dedão e quarta e última regrinha é você deixar um comentário qualquer tipo de comentário pode ser um emoji pode ser um coração pode ser um ponto se você quiser se você tiver com preguiça de escrever qualquer coisa coloca um ponto que já está valendo que seguindo essas quatro regrinhas o YouTube vai ver que você está interagindo com o canal e ele vai entender que você gosta e que você quer ser notificado toda vez que eu publicar vídeo então segue essas quatro regrinhas tá bom? me siga no Instagram que eu sou em tempo real com vocês e não se esqueçam de fazer tudo isso aqui porque viram muito vídeo bacana muita bagunça gente beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho